Pessoal, eu vou mostrar aqui algo muito importante nesse vídeo aqui, mas antes de qualquer coisa, já deixa seu like aí, já se inscreva no canal, deixe o seu comentário, porque isso que você faz me ajuda e eu fico grato a você. Fala aí galera, você como eu é louco por drywall. Pessoal, eu fiz um vídeo falando sobre os perfis que levou um nome aqui no Rio de Janeiro, perfis de segunda linha, tá ok? E teve bastante comentário, pô, obrigado aí pro pessoal que comentou, pessoas que comentaram que já tiveram esse tipo de experiência e pessoas até que não são aqui no Rio de Janeiro falando também que já tiveram esse tipo de experiência negativa, tá ok? Então o que que acontece? Quando eu crio esses vídeos, eu crio esses vídeos com a intenção de ajudar as pessoas que estão começando. Quem tá aí muito tempo no mercado já pegou diversos tipos de perfis com qualidade e perfis sem qualidade nenhuma e sabe muito bem do que eu estou falando e conhece inclusive as fontes de origem desses perfis. Então não tô aqui pra falar mal de nenhuma empresa, não tô aqui pra tentar prejudicar ninguém, tá? Porém, teve esse comentário que vocês podem ver aqui agora, né? Esse inscrito ele falou que ele achou estranho o fato de eu não ter comentado nada ou não ter mostrado, perdão, não ter mostrado onde fica escrito essa tal data, essa tal hora de fabricação, não sei o que e tal, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra mostrar que realmente o que eu estou falando não é invenção, é algo real. Aqui eu estou com dois perfis, tá? Somente com dois perfis aqui, um é da placa do Brasil e outro é da multi perfil. Mas tem, pessoal, diversas outras fábricas aí sérias no Brasil que colocam o nome no perfil, tá? Poderia citar aqui diversas, diversas N empresas sérias. Graças a Deus que as empresas sérias são infinitamente mais do que qualquer outra empresa aí de fundo de quintal, tá? Ok? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Tá aqui, ó. Placo do Brasil, montante 48, aqui discrimina a alma do montante, né? A alma do montante é 48 milímetros, tá? A espessura dele é 0.50, o comprimento dele é 3 mil milímetros, o banho de zinco, né? É Z275, tá? Ok? Aqui está a data de fabricação e a hora de fabricação, tá? É, aqui também está a norma, o número da norma, 15.217, tá? Esse daqui é da placa do Brasil. Esse daqui é da multi perfil, tá? Um pouco mais complicado ver, tá, pessoal? Vê se consegue chegar próximo, Jane. Tá aqui, ó, multi perfil, G48, por quê? Porque isso aqui é uma guia. A metragem da guia, tá tudo aqui detalhado aqui, tá ok, pessoal? Tá? Aqui também vocês vão ver um outro perfil, que é um perfil de teto, né? Uma canaleta. É desse lado aqui, ó. Tem as especificações aqui. Tá ok? Então, é... Eu não mostrei naquele dia, naquele vídeo, até porque eu não pensei nisso. A intenção foi só alertar a quem está entrando no mercado, a tomar cuidado com o material que está utilizando na obra. Quando tiver um preço muito diferente de uma loja para outra, procura saber por que que esse material está tão mais barato do que em outra loja. É... Tem um ditado, quando eu era criança, né? Que o ditado dizia assim, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, quando a esmola for muito, o santo desconfia. Desconfio em você também, tá ok? Deixa aí seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. O teu comentário ajuda o canal e eu te agradeço por isso. Obrigado aí a você que, como eu, é louco por um bom dia e eu.